O que o Marcon te olha falar, nossa tropa obedece, protegido por Jesus, o menino aqui não cumpre, é famoso guerreiro, que não gosta de polícia. O que o Marcon te olha falar, nossa tropa obedece, protegido por Jesus, o menino aqui não cumpre, é famoso guerreiro, que não gosta de polícia. O que o Marcon te olha falar, nossa tropa obedece, protegido por Jesus, o menino aqui não cumpre, é famoso guerreiro, que não gosta de polícia. A tropa da Rocinha, pode avisar que domingão dia 31 o homem vai estar presente no aniversário do amigo quebrando tudo.